Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta A magia da simplicidade, como ter mais leveza na vida e na carreira. Narrado por Maria Eduarda Machado. Apresentação Tenho certeza de que se fizermos uma pesquisa rápida agora, entre as pessoas que estão ao nosso redor, vamos descobrir que 10 em cada 10 vão confirmar que a vida de hoje está muito complicada. É muita correria e muito estresse, tirando-nos até mesmo a alegria de viver. Mas calma, nem tudo está perdido. Minha amiga Suzane nos convida, neste livro, a uma reflexão que vai nos levar à solução desses problemas. Você já pensou que esse padrão de acontecimentos, em sua vida, pode estar sendo criado por você mesmo? Deixe-me contar-lhe uma pequena história para ilustrar essa ideia. Um velho sábio, de nome Jonas Panu, aproveitava cada situação do dia a dia para ensinar seu jovem discípulo Daniel sobre os verdadeiros valores da vida. Certo dia, caminhavam pela praia e Daniel, de repente, perguntou. Mestre, ontem li em um livro da escritora Suzane Andrade que a grandiosidade está na simplicidade, mas não entendi bem o que ela quis dizer com isso. Você pode me explicar? Jonas, apontando para todas aquelas mansões na beira da praia, todas vazias, perguntou. Você reparou nessas casas da praia? Percebeu que elas passam quase todo o ano fechadas, sem uso, sem ninguém para desfrutá-las? Sim, mestre. Pois bem, grande parte das pessoas donas dessas casas trabalham muito mais do que precisariam, às vezes com algo que não gostam de fazer, somente porque remunera melhor, só para manter uma casa como essas. E fechada. Trabalham tanto que não tem tempo de vir passar umas férias na praia. Não lhe parece uma incoerência? Com certeza, mestre. Pois bem, o que acontece é que as pessoas priorizam tantas coisas, e muitas vezes de maneira errada, que tornam a vida muito complicada, e por isso não conseguem ser felizes. Não quero aqui entrar no mérito de que devemos ou não ter uma casa na praia, mas do quanto aproveitamos o que estamos construindo. Destinar o resultado financeiro do seu trabalho, fazendo algo que lhe dê um brilho nos olhos, para conquistar condições para viajar de férias com a família, curtindo verdadeiramente, é muito mais simples e prazeroso. Compreendo, mestre. Percebeu? Esse é o chamado da sua essência. Veja bem, não estou dizendo que não se deve buscar riquezas materiais. Pelo contrário, sou totalmente a favor de que as pessoas sejam ricas e prósperas. O que é provável que aconteça quando se escolhe uma carreira em sintonia com o real propósito de cada um. O que eu quero dizer é que não convém sacrificar as coisas que dizem respeito diretamente à sua essência mais profunda. Em função de conquistas que não as satisfarão de verdade. Isso só complica a vida. E é preciso simplificar para ser feliz. O exemplo que estou lhe dando trata apenas de uma situação hipotética específica. Mas na vida, existem inúmeras situações em que complicamos demais, sem a mínima necessidade. E afastamos a felicidade. É aí que está o grande segredo. Uma vida grandiosa é uma vida em que se tem prazer de viver. Uma vida leve o suficiente para que você possa desfrutar plenamente cada momento dela. Por isso é muito importante você se conectar com a simplicidade como caminho para encontrar o que é essencial para ser feliz. Em resumo, a grandiosidade está na simplicidade. Daniel sorriu e, junto com seu mestre, continuaram sua caminhada diária pela praia. A sua vida tem sido complicada? Pois saiba que é você mesmo quem se complica. No que essa revelação pode ajudar você a melhorar de vida? Simples. Quando você chama para si a responsabilidade pela sua vida, dá também a si mesmo o poder de mudar o que não lhe agrada. Se estiver tudo muito complicado, você tem o poder de tornar mais simples. Neste livro, Suzane nos chama a atenção para a magia de desvendar nossos próprios padrões de pensamento e comportamento, de modo a abrir espaço para as mudanças que nos levarão para o verdadeiro prazer de viver. Falando diretamente para a nossa criança interior, que nunca deixou de existir, com a simplicidade própria das crianças, a autora nos convida a encontrar novos significados nos pequenos detalhes do dia a dia, que farão a diferença na qualidade de nossa vida pessoal e profissional. Esta obra é um convite para que você possa aprender a ser mais simples, fazer mais simples, viver mais simples. Nela, você vai perceber que a viagem da vida fica muito mais prazerosa quando você abandona para trás muita bagagem que não tem a mínima necessidade de estar carregando. Com certeza, a sua jornada daqui para frente vai se tornar muito mais leve, plena e feliz. Faça uma boa viagem! Gilberto Gabetti, escritor e assessor de escritores e de palestrantes Introdução A sua vida tem sido complicada? A sobrecarga aumenta a cada dia, onde predomina a correria e pressão por resultados. É provável que em alguns momentos e situações você sinta cansaço, seguido por ansiedade e tristeza, aliado a um sentimento de impotência por não dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Você já pensou que esse padrão pode estar sendo criado por você mesmo? Quero te dar uma notícia. Você não muda os problemas, mas sim a forma como se relaciona com eles. Faço um convite a você, ouvinte, a mergulhar neste livro, que tem como base padrões de relacionamentos da vida moderna, para você se encontrar e se reinventar. Trago aqui um olhar de leveza para você, para ajudá-lo a ter atitudes em sintonia com a simplicidade da vida. Para começar, é importante você se conectar com a simplicidade como caminho para encontrar o que é essencial para ser feliz. A simplicidade é a ausência de artifícios, de extravagâncias e excessos de ordem material, social ou psicológica. É a alegria contra a preocupação. Significa o descomplicar. Como forma de ilustrar esses conceitos através de passagens que você vai se identificar, se inspirando a conquistar a sua leveza diante da vida, apresento aqui a nossa magia. Ela é a personagem principal de uma história que vai cativá-lo, tocando a sua alma. Ela vai possibilitar o seu entendimento de como são os seus padrões de pensamento e comportamento, abrindo espaço para mudanças e para o seu conforto diante da vida. É essencial estar à vontade diante do mundo. Com a simplicidade própria das crianças, falando para a sua criança interior, que nunca deixou de existir, magia aponta caminhos para você encontrar novos significados nos pequenos detalhes que fazem a diferença em sua vida pessoal e profissional. Magia é filha de um casal formado por um executivo e uma médica, que vivem em uma grande cidade. Ela é muito questionadora. O mais interessante é sentir que suas perguntas e provocações são baseadas em observações, com a lupa da simplicidade. Ela costuma dizer que os adultos complicam as coisas e vivem correndo sem saber para onde vão. Já não aguenta mais ouvir a frase Magia foi inspirada em crianças índigo e cristal, que vivem hoje em diversos lares. São crianças especiais que têm uma visão elevada de mundo, com maturidade, sem perder a essência da pureza da criança. As crianças de hoje estão mesmo amadurecendo. Algumas chegam ao mundo inclusive com uma missão na vida, de ajudar as pessoas. Essas são as crianças índigo, muito intuitivas e criativas, não aceitando a moralidade pela moralidade, de forma restritiva, mas sim de uma espiritualidade que as faz acreditar que vão mudar o mundo. São muito sensíveis e com sentimentos nobres. As crianças cristal são aquelas que funcionam como uma consciência de grupo, em vez de individual. como uma poderosa força de amor e de paz no planeta. As duas vêm com a energia do bem, de paz e de amor, como anjos humanos. Embora elas tenham sido fonte de inspiração, os questionamentos aqui presentes são naturais em todas as crianças, em maior ou menor grau. Crianças estão também presentes no interior dos adultos, embora muitas vezes silenciadas e esquecidas. E você? Você já se permitiu dialogar com sua criança interior? Ela está aí presente e pode ajudá-lo a ser mais feliz. Convide-a para fazer essa leitura com você, trazendo importantes insights para a leveza em sua vida. Desaprender o aprendido e aprender o desaprendido é o caminho para a sua felicidade. Vamos fazer essa viagem juntos! Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.